Seu coador de inox entupiu e você não tá conseguindo mais passar café nele? Vem que eu vou te dar três dicas de como desentupir ele e deixar ele novinho de novo. Oi, oi, galerinha! Tudo certinho com vocês? Eu sou a Débora, aqui da Coffee Enjoy. E já tem uns dois anos que a gente gravou um vídeo mostrando como usar esse coador de inox aqui. Esse aqui é o Pour Over da Bialet e a gente consegue fazer café sem usar filtro de pano ou filtro de papel, então é muito prático. Só que o que acontece? Como o café tem vários óleos, pode acabar entupindo essa malha fina aqui dentro do Pour Over. Então vocês pediram pra gente dar as dicas que a gente usa aqui pra desentupir o nosso coador de inox. Esse nosso coador, a gente tem ele desde o começo de 2019. E a gente sempre usa ele aqui e até hoje faz café perfeito. A primeira dica que eu vou dar é a dica oficial da importadora da Bialet aqui no Brasil. A gente entrou em contato com eles pra perguntar como que eles sugerem limpar o Pour Over. Essa dica, ela é uma dica preventiva. É uma limpeza que a gente tem que fazer toda vez que usa o coador de inox aí em casa. Então gente, é o seguinte, usou o coador, fez o seu café, espera uns minutinhos porque ele vai estar muito quente, afinal isso aqui é de inox, então ele é um condutor de calor muito bom, então vai queimar a mão se colocar a mão aqui logo depois que preparar. Tira toda a borra do café, não deixa a borra do café secar aqui dentro. Tira ela, lava com água corrente na hora, minutos depois de fazer o café e logo em seguida, escalda ele com bastante água fervida. Se você fizer isso, toda vez que você usar o seu coador de inox, a chance dele entupir vai ser muito menor. E isso é uma limpeza preventiva. E café, gente, retém muito cheiro, então a gente não pode deixar os utensílios que a gente faz café com resíduo do café que a gente fez, senão você vai tomar um café com gosto de mil cafés que você já tomou antes. A segunda dica é a que a gente faz aqui toda semana. A primeira vez que o nosso Pure Over entupiu, a gente procurou várias soluções e achamos essa a melhor para quando ele está bem entupido e só a água quente não resolve mais. Que nada mais é do que ferver a água e deixar ele de molho com bicarbonato de sódio durante meia hora e logo em seguida enxaguar. Se precisar, é só pegar uma buchinha e ir passando na malha fina, tem que ser uma bucha macia, passando bem delicadamente, para a gente conseguir desentupir e tirar os olhinhos do café que fica aqui nesse filtrozinho. Se não der certo, gente, se já estiver muito entupido, vai repetindo essa operação até ele desentupir por completo. O bicarbonato de sódio é muito usado em compostos de produtos de limpeza e também tem gente que hoje em dia nem usa mais produtos de limpeza e usa o bicarbonato de sódio como alternativa para limpar. Gente, é muito bom, é natural, ele não é tóxico e ele realmente retira a gordura do Pure Over. Eu, da primeira vez que eu fiz essa limpeza, eu tive que deixar ele de molho umas 3, 4 vezes, porque eu deixei ele entupir muito. Mas logo em seguida ele ficou novinho em folha, prontinho para usar. A terceira dica para limpar o seu Pure Over é em casos de emergência. Se você já fez todos esses passos, mas o seu Pure Over está muito entupido e você não está conseguindo desentupir ele de jeito nenhum, a solução é usar detergente em pó. Esse detergente que eu tenho aqui, ele é um detergente específico para a máquina de expresso. Você consegue achar ele em loja especializada ou então em oficinas especializadas em conserto e manutenção de máquinas de expresso. Nas cafeterias o pessoal usa esse daqui para desentupir aquele porta-filtro da máquina de expresso e ele é muito bom. Então esses detergentes específicos para a máquina de expresso, eles são próprios, porque o filtro da máquina, ele tem uns micro buraquinhos muito pititinhos que também retém os óleos do café. Igual essa malha super fininha que tem aqui no filtro de nox. A gente já teve que recorrer a essa alternativa. Uma vez que a gente deixou secar o café aqui, depois limpamos mais ou menos, guardamos por over, ficando várias semanas sem usar ele, na hora que a gente pegou não quis desentupir por nada. Então a gente teve que correr para pegar esse detergente de máquina de expresso, deixamos ele de molho, esfregando com uma bucha bem macia ou então com uma escovinha bem devagar e se precisar vai repetindo esses passos até ele estar completamente desentupido. Gente, e essa dica, ela não tem erro. Ela funciona igual mágica. Parece que você tirou com a mão os óleos do café ali do por over e ele fica novinho em folha. Mas eu só tive que recorrer a esse método de limpeza porque entupiu muito, gente. Eu não fiz aqueles primeiros passos. Eu não limpei ele do jeito que tem que limpar logo depois do uso. Então ele ficou bem entupido mesmo. Ô galerinha, essas três dicas que eu dei, elas são infalíveis para limpar o por over. É o que a gente usa aqui e não tem erro. Ele desentope mesmo e fica novinho em folha. Só que eu dei uma pesquisada na internet para dar uma olhadinha como que o pessoal está desentupindo o filtro de inox em casa. E olha só umas dicas que eu achei aqui. Deixar o corredor de molho com água sanitária e água quente por 30 minutos. Olha, eu recomendo isso como última alternativa. Se você não tiver como conseguir bicarbonato de sódio ou então detergente em pó. Porque, gente, água sanitária é tóxica. A gente não pode brincar com isso aí não. A gente está fazendo café, é alimento. Então tem que tomar bastante cuidado. Uma outra dica que eu achei interessante é a máquina de lavar louças e detergente próprio para o uso nela. O detergente da máquina de lavar louças, ele tem um princípio parecido com aquele detergente em pó da máquina de expresso. Então eu acho uma boa alternativa. Eu só não colocaria o meu coador de inox na máquina. Porque a máquina é muito forte, ela é muito potente. Então eu tenho medo de estragar e eu quero que o meu coador de inox dure por muitos e muitos anos ainda. Gente, outra dica que eu vi aqui é colocar no forno por uma hora para queimar as partículas de café que fica entre a malha metálica. Olha, gente, eu achei bem interessante isso, mas eu não tive coragem nem de testar. Eu não recomendo. Uma outra dica que eu achei bastante interessante é limpeza com vinagre de álcool e bicarbonato. Depois deixar de molho com detergente de coco ou sabão de coco em água morna. Gente, eu acho isso super legal porque o vinagre, ele cria uma reação com bicarbonato que ele fica efervescente. Tem gente que usa essa combinação, eu inclusive na minha casa sempre uso isso, para desentupir pia. E super funciona. E o vinagre e o bicarbonato, eles não são tóxicos, então dá para usar. O sabão de coco também é super natural. Então eu acho uma dica legal. Eu acho que se você usar todas essas alternativas ou então você não tiver o detergente em pó, pode ser uma boa substituição sim para limpar o seu porover e desentupir ele. Eu deixei no post completo todas essas três dicas e também essas outras que eu achei bastante interessante na internet. O mais importante é prevenir. Limba o teu porover direitinho, faça uma água quente toda vez que você fizer o café nele, que não vai ter problema. Ah, e olha só. Se você usou alguma dessas dicas e se deu certo, me conta aqui nos comentários e me fala. Como que está aí o seu coador de noco? Você tinha abandonado ele que achou que não ia ter como usar ele mais? Tem sim, gente. Ele é muito bom, ele faz um café muito gostoso e ele pode sim durar por muitos e muitos anos. Se você quiser ver como faz o café usando o coador de noco ou então outros métodos de preparo do café, vai lá no nosso blog ou no canal do YouTube. Tem muita coisa interessante sobre café lá, galerinha. Bom, então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.